Música Instituições de ensino superior interessadas em oferecer bolsas de mestrado e doutorado na área de tecnologia assistiva podem escrever projetos até o dia 6 de novembro. A tecnologia assistiva é uma área que envolve produtos e serviços que dão mais autonomia e qualidade de vida a pessoas com deficiência. O edital elaborado em parceria entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República prevê investimentos de mais de 20 milhões de reais para financiamento de até 210 bolsas num prazo de 5 anos. O edital completo está no site da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. O resultado deve ser divulgado no dia 5 de dezembro. De Brasília, João Pedro Neto. Música